Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre uma série que eu tenho aqui no meu canal sobre Elon Musk, o homem que está mudando o mundo. Dessa vez eu quero falar um pouco sobre a SpaceX que está mudando o mundo, que está inovando o mundo na área de tecnologia e simplesmente tem como objetivo principal a colonização em Marte. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no meu canal e não é inscrito, se inscreva agora no mesmo meu canal, me conceda a honra da sua inscrição, deixe aquele seu like para fortalecer o canal, compartilhe esse vídeo e ative a notificação para você ficar por dentro de tudo aqui no canal. Então, segue a nossa vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. Inclusão. Então vamos lá, o que é a SpaceX? É uma empresa de tecnologia espacial fundada por Elon Musk em março de 2002. A empresa tem sua sede em Hawthorne, Califórnia, se tornou uma das principais empresas do setor espacial, revolucionando a forma como lançamentos de foguetes e missões espaciais são realizados. A SpaceX é uma empresa pioneira no campo da tecnologia espacial, com uma visão ousada de tornar a exploração espacial uma realidade acessível para a humanidade e revolucionando a forma como as missões espaciais são realizadas. Sua capacidade de reutilização de foguetes e sua busca por Marte são algumas das características mais marcantes dessa empresa. Aliás, a SpaceX inovou muito nessa questão de estar reutilizando os foguetes. Até então, a NASA não conseguia reaproveitar os foguetes. Uma vez que os foguetes eram lançados, eles eram perdidos para sempre, o que inviabilizava o investimento na área do setor, porque é muito caro, é um investimento muito caro. Então, o Elon Musk, através da SpaceX, ele conseguiu revolucionar essa área, reutilizando os foguetes que são lançados no espaço. Outro objetivo importante da SpaceX é tornar as viagens espaciais comerciais uma realidade. Em 2012, a empresa foi a primeira empresa privada a enviar um veículo espacial para a Estação Espacial Internacional ISS, abrindo o caminho para a possibilidade de empresas privadas transportarem astronautas e carga para o espaço. Além disso, a SpaceX também tem planos ambiciosos para a colonização de outros planetas, principalmente Marte. Essa é a grande missão, é o grande objetivo de Elon Musk, da SpaceX, a colonização de Marte, e ele pretende fazer isso até 2030, ou seja, daqui a 7 anos. A empresa está desenvolvendo uma espaçonave chamada Starship, que pode transportar até 100 pessoas para Marte e permitir a criação de uma colônia humana no planeta vermelho. A SpaceX também tem trabalhado em outros projetos inovadores, como o desenvolvimento de internet via satélite, o que já é uma realidade, trata-se da Starlink. Em 2018, a empresa lançou o primeiro lote de 60 satélites da constelação Starlink, que tem o objetivo de fornecer acesso à internet de alta velocidade para todo mundo, principalmente em áreas rurais, em áreas remotas. Isso já é uma realidade, a Starlink já fornece internet de alto padrão, de alta qualidade no mundo inteiro, principalmente nessas regiões que não têm sinal, que é muito difícil chegar a sinal, e normalmente as pessoas não têm acesso à internet. Então, esses são os dois grandes projetos e objetivos da SpaceX. Colonização de Marte e Starlink, oferecendo, fornecendo internet de alta qualidade para o mundo inteiro, que já está acontecendo, que já é uma realidade. Bom, o nosso planeta tem se tornado totalmente hostil para todos nós. E isso é fruto das nossas ações, consequências das nossas ações, desde tempos antigos, tempos imemoriales. Uma dessas consequências tem sido o aquecimento global, provocando temperaturas impróprias para a vida humana, como, por exemplo, na China, no Iraque, no Irã, na Índia, que já estão ultrapassando os 50 graus Celsius. Se continuar assim, em breve o planeta Terra será totalmente impróprio para a vida humana. E talvez seja necessária uma mudança para outros planetas, como, por exemplo, Marte, o que hoje parece um sonho, uma utopia, coisa de ficção, coisa de cinema. Aos poucos está ganhando força, aos poucos está se tornando uma possibilidade, e poderá, sim, se tornar uma realidade, uma necessidade para todos nós, para a espécie humana, se não cuidarmos do meio ambiente, se não cuidarmos da natureza, se não cuidarmos do nosso planeta. Então, se não mudarmos a forma como vivemos, se não adotarmos estilos de vida diferentes, como o minimalismo, pode ser que um dia, e esse dia pode ser breve, e talvez seja mais do que necessário uma mudança de planeta. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço a sua inscrição, se você está chegando agora no inscrito, você dá honra a sua inscrição. Deixa o seu like, isso ajuda muito a impulsionar o canal, impulsionar o vídeo, compartilha, para todo mundo que você conhece. Ativa as notificações, para você ficar por dentro de tudo aqui no canal. Até a próxima, pessoal!